Sabe a sinceridade, ela vive comigo Então deixa eu te confessar, eu quero fuder contigo Eu sei que somos amigos, mas não consigo conter Te ver gostosa assim e não poder te comer Percebi no seu olhar, achou que era compromisso Mas falei de putaria, ela abriu um sorriso O LD vai falar o que vai acontecer Você gemendo bem alto, ele falando pra você Piranha me mama, gama no mel da minha piroca de quatro Viajo nela contraindo a sua chota Mas transa se pega e nega se alguém pergunta na rua Tranquilo, não confunde a amizade, continua Piranha me mama, gama no mel da minha piroca de quatro Viajo nela contraindo a sua chota Mas transa se pega e nega se alguém pergunta na rua Tranquilo, não confunde a amizade, continua Sabe a sinceridade, ela vive comigo Então deixa eu te confessar, eu quero fuder contigo Eu sei que somos amigos, mas não consigo conter Te ver gostosa assim e não poder te comer Percebi no seu olhar, acho que era compromisso Mas falei de putaria, ela abriu um sorriso O LD vai falar o que vai acontecer Você gemendo bem alto, ele falando pra você Piranha me mama, gama no mel da minha piroca de quatro Viajo nela contraindo a sua chota Mas transa se pega e nega se alguém pergunta na rua Tranquilo, não confunde a amizade, continua Piranha me mama, gama no mel da minha piroca de quatro Viajo nela contraindo a sua chota Mas transa se pega e nega se alguém pergunta na rua Tranquilo, não confunde a amizade, continua Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tá certo? Amém.